Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Fui no Guarujá, fazer um bate-volta, lá tinha muitas meninas, do jeito que a gente gosta, lá tocava xé, e também pagodão, no paredão tocava funk, ao som do pancadão. Tu é chavão, nós é chavão, vai descendo até o chão, É pagodeiro, é repão, desenvolvendo esse pancadão. Tu é chavão, nós é chavão, vai descendo até o chão, É pagodeiro, é repão, desenvolvendo esse pancadão. Tu vem falar que fulera, que tu vem falar que é sacanagem, desenvolvendo esse pancadão, desenvolvendo esse pancadão. Fui no Guarujá, fazer um bate-volta, lá tinha muitas meninas, do jeito que a gente gosta, lá tocava xé, e também pagodão, no paredão tocava funk, ao som do pancadão. Tu é chavão, nós é chavão, vai descendo até o chão, É pagodeiro, é repão, desenvolvendo esse pancadão. Tu é chavão, nós é chavão, vai descendo até o chão, É pagodeiro, é repão, desenvolvendo esse pancadão. Tu vem falar que fulera, que tu vem falar que é sacanagem, desenvolvendo esse pancadão, desenvolvendo esse pancadão. Fulera, que tu vem falar que fulera, que tu vem falar que é sacanagem, o terror das modinhas. Fulera, que tu vem falar que é sacanagem, fazia um bate-volta, lá tinha muitas meninas, do jeito que a gente gosta, da trocava xé, Obrigado.